E aí pessoal, tô aqui com a parte 4 de Immortals Fenyx Rising Continuando aqui com a Fênix indo atrás do pomo da Discordia A gente conseguiu recuperar as raízes de Aphrodite Com as lágrimas, mas ela não tá tão convencida de que ela quer voltar a ser quem ela era Porque agora ela tá super bondosa, caridosa, não parece a deusa que a gente conhece Então a Fênix tá indo atrás do pomo da Discordia pra tentar mudar a cabeça da Aphrodite E aqui vocês podem ver que o jogo tá sensacional, eu não canso de falar, mas é uma coisa muito bela O mundo aqui é muito gostoso de explorar A gente teve bastante lançamento esse mês Só que eu até acho que Immortals passou a ser percebido por muita gente Por causa que saiu uma semana antes de Cyberpunk Sem contar que teve Assassin's Creed, né, 3 semanas antes Ou seja, 3 semanas depois de Assassin's Creed e uma semana antes de Cyberpunk Eu espero que as pessoas voltem e apreciem esse jogo Até porque tá em promoção na PSN e na Xbox Store Tá com 33% de desconto Ah, o Palácio de Aphrodite A visão mais majestosa no horizonte da Ilha Dourada Não sei se é a vista mais majestosa Ali tem uma certa montanha que, na minha opinião, é bem... Régia E caso vocês prefiram que eu edite menos ou poste o gameplay mais, sabe, sem editar, cortar nada Mais longo só que mais, assim, original É só deixar um comentário, me dar um feedback Eu sempre digo isso por causa que eu não sei exatamente a melhor opção no momento Mas a gente vai se adaptando aqui conforme Trogrid Você sabia que esse galo já foi um dia o grande Electrion? A irritante ave de Hélio que faz uma gritaria sempre que o sol nasce? O próprio Mate ele, Fênix Esse bicho idiota é a última coisa que quer escutar Depois de uma farra com Dioniso E fica registrado aqui o Galo Lendário Tá no Palácio de Aphrodite O mundo treque Você precisa de mim Pra quem não lembra, a R2 aqui é um ataque forte Que ela utiliza um machado E que ele aumenta a barra de atordoamento E quando você usou o R1 aqui O RB A Fênix vai atacar com uma espada, ataque rápido E ela vai ganhar vigor, recupera a estamina Então Um ataque, recupera a estamina E o outro aumenta A chance aqui de atordoar os inimigos E o vigor é usado pra Eu falo vigor e estamina, a mesma coisa É usado pra você utilizar os ataques especiais Que você usa apertando o LB Tá vendo na barra na direita ali Quando eu aperto o LB A gente tem os ataques especiais mapeados aqui Os poderes divinos são mapeados nos botões aqui frontais Então aqui tá o pomo da discórdia Mas tá bloqueado Tá faltando maçãs aqui no altar Eu vou tentar procurar aqui as maçãs E colocar, completar o altar Aqui, primeira Segunda Eu vou atirar ali A gente atira segurando aqui o RT O R2 Aí aparece aquela mira Dá pra ter um ângulo perfeito Pronto Pegamos a maçã Bem grande Enorme né Pra falar a verdade Agora a gente vai rolar Ela até lá embaixo É a única forma Não tem nada mais aqui pra fazer com ela A única alternativa é rolar mesmo Você ofereceu poder a Paris, Hera Mas isso não bastou pra conseguir o pomo da discórdia Claro que não Foi um fracasso total Paris não queria poder Ele era um escravo do amor Athena Se soubesse que a guerra de Troia estava por vir Paris talvez tivesse aceitado a sabedoria de batalha que você prometeu a ele em troca do pomo Mas... Ahá, paradoxo temporal Puxa Você é mais inteligente do que eu imaginava Ah, perdão Ah, o pomo da discórdia Foi um Zeus nos acuda por causa desse negócio Três deusas em pé de guerra Pelo título de mais bela Ah, mas nossa heroína sabia Que o pomo simbolizava para Afrodite Algo mais que uma vaidade digna de Narciso Por isso, ela tinha que vencer Ah é? E o que Fênix achava que ele simbolizava? Liberdade Afrodite Tenho uma coisa pra você Já estou farta dos seus presentes Quero dizer Eu estou aqui para dar E não para receber Mas veja só É outra maçã pra sua coleção Ela é tão... Linda Então eu quero Sabia que a guerra de Troia Podia ter sido evitada Se tivessem convidado Ares Para o casamento de Peleu e Tétis O quê? Achei que tivesse alguma coisa a ver com Troia e a Grécia As indiretas que a Ares estava jogando Como não liguei os pontos? As melhores festas são aquelas Fazem que a deusa da discórdia aparece sem ser convidada Todo mundo sabe disso Valendo! E pensar que por uma maçã Ares puxou o cabelo de Atena Da própria filha Ah sim! O concurso de beleza Que idiota escolheu o fanfarrão do Paris para ser juiz? Estou olhando pra ele Em minha defesa eu tinha bebido demais Não foi culpa do Paris Hera ofereceu a ele riquezas E disse que se tornaria o rei da Ásia Atena ofereceu muitas glórias e vitórias na guerra Mas aponte um deus ou mortal Que resistiria ao amor que Afrodite prometeu Ah claro! Era o amor de Helena de Esparta que Paris queria Então ele fez o que você pediu E escolheu a mulher mais bela Daí, você sabe Começou a Guerra de Troia Eu queria tanto ganhar aquele pomo Eu queria tanto ganhar aquele pomo Que fiz uma guerra começar Pra mostrar a Zeus Tudo o que aconteceu depois Foi culpa minha Você estava agindo de acordo com a sua natureza, Afrodite Exatamente por isso É melhor que eu fique sem minha essência Minha natureza só causou dor É aí que você se engana, Afrodite Toda moeda tem duas faces Não dá pra ficar com uma só Sua paixão, seus atos fortuitos E preciso admitir Sua inveja, sua vaidade Tudo isso causou muito sofrimento Mas sabe o que mais aconteceu? O quê? Seus defeitos levaram a aventuras grandiosas e feitos épicos As maiores histórias que o mundo jamais conheceu Eu conto histórias Eu sei Claro, todos estaríamos mais seguros, trancados em casa Mas tudo é mais bonito quando tem cor A dor da paixão vale a pena A Câmara guarda minha inveja e minha natureza sombria Se eu deixar você entrar Serei julgada por todos Já fui julgada antes Afrodite, controle-se Afrodite, você dá trabalho demais Afrodite, você causa problemas demais Você é exagerada demais Quem disse isso deveria lhe pedir desculpas Que babaca Não falei nesse sentido É mesmo? Você não precisa competir pelo amor de ninguém Você já é plena Além disso, linda como você é Se ainda tivesse uma personalidade perfeita Bem, você seria simplesmente insuportável Está bem Vou mover minha raiz Por favor, aceite esta benção antes de entrar Estou indo para o Salão dos Deuses Saiam de cima de mim, todos vocês Já deu Por que vocês não arrumam o emprego? Não fazia ideia Que Hermes e Afrodite eram íntimos Eram tão íntimos Que procriaram Jura? Menino ou menina? Não Ah, sei Era de gênero não binário Moderno você, hein? Prometeu Eu tenho uma coleção de ânforas Estou de boa Então agora a gente vai finalmente aqui Atrás da essência de Afrodite Na câmera de Afrodite Fica meio que escondido aqui Embaixo dessa árvore aqui Grande Uma super raiz A gente veio aqui, eu acho Pelo que eu me lembro A gente veio pra Molhar as raízes, né? Com as lágrimas Mas agora a câmera tá aberta Só cair aqui dentro Já deu pra perceber que esse lugar é incrível Mas também enorme É a primeira câmera aqui dos deuses A gente vai A gente tem que restaurar quatro deuses, né? Pra recuperar a essência deles Era ficou com inveja Porque ficou muito melhor no Era Eclis do que nela Pronto Falei Então tem todo um esquema aqui Vários puzzles E desafios pra gente conseguir realmente encontrar a essência A câmera do Tártaro é muito bonito também O ambiente aqui Parece que é na criação do mundo, né? O universo As cores são super vivas E a gente sai do mapa e vem pra câmera E são várias câmeras Você vai passar muito tempo nessas câmeras durante o jogo Tem muitas opcionais Espera aí que a gente tem dois pássaros pra enfrentar Esses pássaros aqui facilita muito a sua vida Se você conseguir destravar um Uma habilidade aqui da duva de Hércules Que faz com que a gente possa puxar os inimigos Ou ir até eles Só que eu ainda não tenho Porque esse jogo aqui é difícil conseguir pontos, né? De moedas pra Destravar as habilidades Mas é mais com conteúdo opcional Então eu tive as minhas prioridades Que foi com os combos básicos Uma semente? Ah, é da árvore de Afrodite Mas Tifão a envenenou E ele está protegendo a essência dela com ela mesma Que reviravolta Fênix entendeu que precisava queimar as sementes para limpar o ar Tem uma semente ali em cima que é a razão do veneno Tá espalhado aqui por essa região E a gente vai ficar em cima daquela plataforma Pra poder atingir a semente com uma flecha Bom, aqui tem mais veneno A gente tem outro puzzle aqui pra descobrir Pra decifrar A ideia é encontrar a semente Pra gente conseguir eliminar o veneno Então a gente ativou aqui esses dois interruptores Conseguiu duas caixas Não, é uma caixa de madeira pequena E uma esfera Vamos levar essa caixa aqui pra essa plataforma Tem uma semente ali na esquerda Eu vou utilizar a flecha aqui de Apolo E tentar acender e ganhar Abrir o ângulo aqui pra conseguir chegar até lá Ali Existe uma habilidade pra você comprar Que faz com que a flecha fique mais rápida Você controla a velocidade dela Isso faz com que Facilite a Interação, a movimentação Eu ainda não comprei Tem um lugar ali pra Empurrar a esfera Só que ainda tem veneno ali, né? Não sei da onde tá vindo Mas acho que a gente consegue tomar o dano aqui Tem algumas coisas nesse jogo que você vai reparar Que Algumas alternativas, né? Às vezes você pode Burlar um pouco O puzzle O sistema E eu pensei que isso daí fosse Algum Sabe? Alguma falha Mas é de propósito mesmo O jogo tenta ser flexível Na forma como você pode Às vezes contornar uma situação Isso é bem legal Abriu ali a porta Agora a gente vai destruir essa raiz Esse interruptor aqui só fecha Eu não entendo por que Que tem um interruptor pra fechar a porta A gente não vai Se trancar aqui Conseguimos aqui um baú Então essa Parte aqui Eu acho que foi Opcional mesmo A semente ainda tá Fechada ali Ah tá Mais uma plataforma pra Subir aqui A gente vai utilizar aqui A flecha de Apolo Pronto Pegamos Queima amor Queima Eros precisa baixar A crista Só tem espaço Pra uma deusa De amor no amigo Esse lugar aqui É mais assustador Do que parece É meio que confuso O tamanho aqui É bem grande Só que a gente Fica bem limitado Também na forma Na sequência Que a gente pode Avançar Sempre vai ter Um caminho Único aqui Pra seguir Talvez eu devesse Semente antes Antes de enfrentar Eles Mas tem espaço Bastante Aqui Eles até colocaram Que foram generosos Demais Colocaram até Uma fruta Pra gente Recuperar a vida Vamos tentar Então Eliminar Aqui a semente Flecha aqui Mais uma vez Essa foi bem facinha Devia ter feito Isso antes Porque quando eu Utilizo a flecha De Apolo A gente tem Um efeito Aqui Um slow motion Uma câmera lenta Então O tempo passa Bem devagar Mais uma fruta Pra recuperar a vida Mas a nossa Tá cheia Mais uma Aqui também Tá cheio De coisa Aqui Vida Não é problema Nesse lugar Mais um checkpoint E o legal É que Esses checkpoints Aqui Se você sair Dessa câmera Agora Você pode voltar E continuar No mesmo ponto Dessa vez Eu vou tentar Pegar Ai Errei Eu vou tentar Eliminar a semente Antes de lutar Com esse Minotauro Porque Eu me sinto Mais seguro Enfrentando ele Sem ter que Me apertar Aqui nesse cantinho Errei ali a primeira flecha Mas vocês viram Que ele tá parado É por causa Que a gente Para o tempo Quando a gente Utiliza a flecha A flecha Não tá se movendo Devagar Tempo que diminui Os ataques em vermelho Não podem ser Defendidos Nem aparados A gente precisa Utilizar a esquiva Mas esses daqui A gente poderia Defender A parar Eu tô com uma arma Aqui que tá Facilitando O meu ganho Cada vez que eu esquivo Eu tenho 6 segundos De dano aprimorado Essa é a vantagem Por isso que eu tô Utilizando mais a esquiva Do que a paragem Não tô nem atordoando ele Bom, mas eu acho Que seria uma boa ideia Porque ele tem bastante vida Outra forma de escapar É saltando Eu tô usando o machado Eu tô usando o machado Agora pra tentar Atordoar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar Acho que na estratégia Dos 6 segundos Eu até sinto Que eu poderia ter Melhorado um pouco A Fenix Antes de vir pra cá Porque a vida Desses inimigos Aqui Você fica esponja Sabe? Muita vida Pouco dano Pelo menos agora A gente tá atordoado A gente pode aproveitar Aqui O equipamento Nesse jogo Faz muita diferença Tem bastante Possibilidade de build Conforme você Destrava Armaduras Elmas Espadas Machado Todas essas coisas Bom, agora tá quase Tendo várias oportunidades Perdidas pra Defletir Mas Como eu falei A arma aqui Tá me dando Uma certa vantagem Talvez eu pudesse Ter pego ela Antes Mas não fez diferença A gente tinha espaço O suficiente Então a gente Sobe aqui Nessa Plataforma Pro braseiro Acender E poder destruir A semente Que tá lá na frente Vai Acende Meu fogo Esse vídeo Esse vídeo aqui Tá meio que Um guia Eu tô colocando Uma edição Bem Que facilite O acompanhamento Que dá Do percurso Caso alguém Tem alguma dificuldade E precise de auxílio Pode utilizar Aqui como guia Pra Essa câmera Esse lugarzinho Aqui é um problema Parece um Labirinto Aqui mais um Checkpoint A semente Então a gente Destrói a semente Pega essa esfera E vamos empurrar Ela Pra Fico tão feliz Quando vejo Uma dessas esferas Porque Normalmente Significa Que tá meio Caminho andado Aqui Um braseiro Aqui Tem um monte De semente Pra destruir Vou aproveitar Já achei Uma ali Outra aqui Vou aproveitar E pegar essa daqui Primeiro Aqui a segunda Talvez eu tenha Que abrir Um pouco O ângulo Isso Mas ainda Não abriu Aqui o lugar Ainda Tem veneno Quer dizer Que tem alguma Outra semente Ali Que a gente Não Tá Encontrando Tentar Dar uma Volta Aqui Com essa Flecha Outra Esfera Mas eu não tenho Como passar Com ela Eu vou destruir Primeiro Aquela Semente Só que Pera aí Eu acho Que é mais fácil A gente utilizar O braseiro Aqui Esse outro Que a gente Acendeu Agora a gente Volta Pega Essa esfera Arrasta E aí Vamos lá. Agora a gente tem que colocar essa esfera nesse outro lugar. Isso vai fazer com que... Bom, a gente tá abrindo ali uma passagem. Eu tô achando que vai ter que atirar uma flecha. Dá pra ver aqui que eu deveria ter atirado talvez em linha reta, mas eu não fiz isso. Eu fiz um desvio ali, totalmente insano. Que nem eu falei, o jogo às vezes parece... Eu não acho que é bug, eu acho que eles te dão uma chance de contornar a situação. Porque talvez eu nem precisasse ter... Ah lá, eu não fiz o caminho que deveria com a flecha. Eu mudei, deu certo. Quente como a chama eterna. Você logo voltará ao normal, Afrodite. Ah lá, eu não fiz isso. Então agora a gente retorna aqui, tem mais uma semente. Na verdade eu acho que tem mais de uma. Ali dá pra ver que tem um baú lá no fundo. Aquela linha dourada. É bom sempre pegar os baús, principalmente nas câmeras da quest de história. Contém itens bons, armadura, elmo. Nas câmeras mais simples, eventualmente você vai encontrar, além de armaduras, raios de Zeus e ambrosias também. É sério, Persephone. Voltar a morar com a sua mãe por meio ano não é viver a mudança das estações. Ela tá usando você. Vê se cresce. Aqui eu faço o seguinte. Eu ativo aquele botão. Ele vai criar uma esfera. Essa esfera tá pegando fogo em chamas. E a gente vai usar ela pra queimar a semente. Usando a luva aqui de Hercules. Heracles. Luva de Heracles. Isso. E aqui eu tenho um botão embaixo. É onde a gente tem que colocar a esfera. Ela vai ficar... Incrível. Ela tá rodando. Rodando e não encaixa. Deu origem a outra esfera. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que a gente vai se movimentar de modo que fique mais fácil de arrastar. Cair aqui. Mas o veneno não tira tanta vida. Então não se preocupa muito. O bom desse jogo é que você pode carregar várias poções. É meio chato. Mas é só ter paciência que a gente resolve isso daqui. Aqui tem outra semente aqui. Talvez eu devesse ter investido mais em quests antes de vir pra cá. Pra ter um dano maior. Tô sentindo que o meu personagem, a Fênix, tá meio fraquinha. E aqui tá o botão. Sei lá o nome disso. Encaixa aqui. Mais uma. E agora a gente tem que colocar fogo nela. Tá aqui bem pertinho. Agora a gente volta. Conforme você joga esse jogo, tem uma... Os tarefas heróicas de Hermes. Fica no... Como chama? No Salão dos Deuses. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Eu até postei o desafio da semana. São diários e semanais. Vale muito você fazer porque... Você consegue itens que são... Vendidos com Helix. Mas você tem a oportunidade de comprar eles na loja de Electro. Por exemplo, essa semana tem uma... Um peitoral de Poseidon. Armadura, né? E... Custa... Quatrocentos Electros. E eu acho que... Deve ser o equivalente. Meio que... É, meio que o equivalente em Helix. Só que mil Helix acho que é cinquenta reais. Quarenta reais, eu acho. É. Deu não dizer que cada mil Electros você tá economizando aí uns trinta, quarenta reais. Pelos poderes da deusa, fogo que arde e se vê. É a última semente. Afrodite voltará a ser o espírito livre que sempre foi. Agora tá quase. A gente já tá de frente aqui pra estátua de Afrodite. Então aqui você vai vir pra direita. É um lugarzinho bem confuso. A gente vai subir ali, tem outra semente. Não sei, o jogo aqui tem uma... Eles sabem fazer com que você siga o caminho certo, mesmo sendo confuso. Tem uma boa progressão. Até parece que eu poderia amar um homem como Hefesto. Seu rosto poderia afundar mil navios. E a parte de baixo, digamos que a maré não tá nada alta. Aqui a mesma coisa. A gente vai usar a flecha de Apolo. Queimar a última semente pra abrir o caminho. E agora acho que nada mais impede a gente de chegar até a essência de Afrodite. Nunca foi minha intenção pressionar tanto a Afrodite. Às vezes achamos que estamos dando amor. Mas estamos apenas satisfazendo nossas vontades através do outro. Você está dizendo que eu preciso de alguém para me proteger? Não exatamente, mas... É isso mesmo. Eu sempre fui forte pra todo mundo. Ninguém toma conta de mim. Prometeu? É tão difícil. Só não abraço você porque estou preso. Essa fruta tem que recuperar nossa vida. E se você quiser sair da câmera, você pode sair tranquilamente. Quando você retornar, vai ser nesse checkpoint. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos ver se dá pra melhorar aqui nosso equipamento Armadura Eu acho que eu tenho uma aqui boa Recarrega 10% de uma barra de vigor Quando a gente golpea no ar E o elmo 22% de dano quando estiver no ar Então é o elmo e o peitoral tempestoso do abutre E aqui essa arma, 22% de chance de dano triplo Quando a gente atacar com o machado no ar Então aqui é o seguinte, vai ter essas bombas que ele solta Essas bolas de fogo a gente pode pegar e atacar nele Mas fica longe porque ele vai mergulhar contra elas Causar o maior dano em área E agora ele vai ficar aqui em stand-by Sei lá o que ele está fazendo E mandar alguns minions pra lutar contra a gente Aqui bem tranquilo Se você tiver com essa armadura Eu acho que facilita Ele também tem esse ataque e essa onda que a gente tem que saltar E aqui o mesmo esquema Ele vai repetir os ataques Tem esse feixe de energia também Vai mergulhar de novo Não sei lá o que ele parou aqui Mas ele parou aqui pra fazer o que ele está fazendo E a gente vai aqui aproveitar pra atortuar ele Pronto, agora aproveita e bate o máximo que você conseguir Ele trouxe esses pássaros aqui Nada disso Ele meio que me fez refém E fiquei muito impressionado E vai repetir aqui a mesma coisa Ele vai mergulhar, vai jogar bomba Ele vai atirar esse laser com as asas E vai hibernante Tentar de novo Estou atacando agora com o machado Eu vou atordoar ele Eu recomendo que você ignore esses pássaros aqui Quando ele estiver assim Porque vale mais a pena você atacar ele mesmo Esses pássaros não vão ser grande problema O jogo aqui é bem generoso com itens de cura A gente atordoa de novo aqui E bate o máximo que conseguir Consegui atordoar ele de novo A investida de Atena é uma ótima coisa pra você desbloquear Tanto a investida de Atena quanto a Fura de Ares Elas causam um atordoamento muito grande Então eu recomendo que você desbloqueie logo no início do jogo A Fura de Ares também é ótima pra você aproveitar e estender o seu salto Ela faz com que você possa ter um salto triplo Se acham que minha beleza é uma ameaça É problema deles Não meu Preciso ser vista Conseguimos atordoar ela logo depois aqui né Mendou com os estados de libernação E a gente venceu Agora pega aqui a essência de Afrodite Um perfume bem suave flutuou pelo ar Esse cheiro é como ter vergonha, poder e medo em um único aroma Era a essência de Afrodite É sarcasmo puro e imaculado Ignorando os pensamentos invejosos que ecoavam pela câmera Fênix estava determinada a reunir Afrodite e sua essência Você está trazendo vida nova a este salão velho e empoeirado, Afrodite Vida vegetal Mais vida Se eu far falhar um pouco, os esquilos vêm correndo E tem um ninho em um dos meus galhos Então pássaros em breve É pra já? Não, para daqui uns meses Ah, emocionante Eu disse que recuperaria sua essência Nunca duvidei disso Mas você me enxerga de outro jeito agora que eu vi os meus piores pensamentos? De modo algum Quero saber quem você é de verdade Porque olha, o cabelo do Hermes está lamentável hoje Hein? Como é? Certo Então estou pronta Que seu amor e sua paixão jamais tenham limites Levante, deusa dourada Afrodite Caiu o queixo? Normal Dá pra acreditar que você precisou me convencer a voltar pra esse corpo? Ah, sem você eu teria perdido a capacidade de me amar pra sempre Na verdade, eu roubei isso há anos Claro, sem dúvida Parece que você está amando demais a si próprio Melhor desinfetar essa toga Melhor desinfetar essa toga Ah, que bom que voltou Fênix, aceite minha benção final como agradecimento Pronta pra derrotar Tifão? Estou mais do que pronta pra derrotar a fera que roubou minha beleza Mais preciso da sua ajuda em mais uma coisinha O que seria? Tifão trouxe quatro feras míticas do Tártaro para aterrorizar a vida de todas as criaturas da Ilha Dourada Se você vencê-las e acabar com o reinado delas Eu ficarei muito grata Não costumo me importar com essas coisas Mas acho que fiquei mais emotiva Deixa que eu resolvo Claro que resolve Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse jogo é muito legal Então, muito obrigado a todos Eu vejo vocês na parte 5 Eu vejo vocês na parte 5